E aí galera, começou o E-Começo, daqui a 10 minutinhos vai começar a pintura. A gente tá aqui com as pessoas. Que pessoas são essas, gente? Conta seu nome, amigo. Olá, eu sou o Joaquim. Não, da pintura você vai querer ser pintado de quê? Pokémon? Eu não sei, eu tava pensando nisso, não pensei. A gente tá aqui com o primeiro calouro sendo pintado. João Luís, você tá sendo pintado de quê, João Luís? Eu não entendi ainda. É o Smurf? É o Avatar? De acordo com os artistas, eu tô pintando de tubarão. É o Bruce? É um tubarão alternativo, do rococó paraense, alguma coisa do gênero. Qual o seu signo, Rafael? Leonina, claro. Gosto de aparecer, aquela pessoa que é ó, joga o cabelo pra gente. A gente entrevistou a Lilo, agora é a vez do Stitch. Fala pra gente seu nome, Stitch. Luís e Otávio. E você beija meninos ou meninas? Meninos, com certeza. Meninos. Sejam bem viados. Por favor, bem viados. Eu garanto pra você que vai ter uma oferta gigante na Eco. Graças a Deus, gente. Eu oro todos os dias de agradecimento, porque eu tô no vale. Eu tô no vale dos viados. Eu tenho em boca a gente tá beijando, não é verdade? Cadê a Tito da IC1, Jonas? Cadê a Tito da IC1? Vai vir ainda, tô procurando algum veterano pra me pintar. Eu tô me sentindo rejeitado. Meus veteranos não me querem. Ouviu o Brasil? Ouviu isso? Eles não me querem. O TJ informa. Nenhum calouro da IC1 foi ferido durante os trotes do Ecomeço. Eu tô aqui com o Namor. Ele é da IC3 e sim, o nome dele é Namor. Ele tá à procura de alguém. Está solteiro. Estou tentando descobrir que fantasia é essa aqui. Que pintura é essa? É dálmata? É vaca? O que? Me explica. Então, gente. Como vocês podem ver, é bem abstrato assim. É uma crítica aos agrotóxicos. Agro não é pop, entendeu? Porque a gente tem várias tetas. Eu sou uma vaca mutante. E as tetas de fora? Aí eu fico tímido. Eu tô aqui com o Pierre. Ele é o susto amigo dos calouros da vez. Ele tá à procura daquela amiga dele que sumiu. Quem será ela? Gente, alguém viu a Natália Trigo? Natália Trigo, cadê você? Se você encontrar essa pessoa, entre agora em contato. Ligue agora que o preço cai pela metade. A gente reencontrou o Jonas. E agora ele está pintado. Fui notado pelos meus veteranos. Eles finalmente me pintaram. A galera do TJ adora o desafio. O policial resolveu procurar pela caloura sumida, Natália. Vamos ver se a gente se encontra. E aí, caloura, qual o seu nome, caloura? É, Carol. Pô, Carol, não é você que a gente tá procurando. Desculpa. Caloura, qual o seu nome, caloura? Eduarda. Eduarda chateada. Não é a Natália ainda. Vamos continuar procurando. Muito obrigada. Caloura, qual o seu nome? Que cheque. Tá difícil, não é a Natália. Caloura bem na sua cara. Gente, aqui com o Pierre de novo. A gente pegou um megafone pra procurar a Natália. Será que a gente consegue? Vamos achar a Natália agora. Natália Drigo, onde você se encontra? Eu tô muito emocionada. Eu tô aqui desde o meu dia procurando ela. Eu finalmente encontrei. Espera aí pra esse momento a minha vida toda. Galera, esse foi mais um é começo da Escola de Comunicação da PRJ. A gente vai ficar aqui acompanhando tudo que tá acontecendo. As tintas, o dinheiro e muito mais. Agora a gente conta pra vocês. Beijo! Beijo! Eu sou a Iraine, puta jota, foi jota. Eu sou a Iraine, puta jota, foi jota. Tchau, beija! Tchau,